Música Lionel Messi que é inevitavelmente a gravação do ONU Clube no Barcelona. Olhamos para o 11 do Sevilha que tem Bono na beliza, Aleix Vidal, Diacarlos, Condé. Quanto à formação, Colet tem este 11, Terce Tega na beliza, Junior Firpo aqui como lateral direito, Mingueza, Umtiti e... Dembélé, portanto confirma-se, Mingueza é o central direito e é a sua posição. Vem o time do Barça, vem aqui pelo lado direito com o Dembélé, boa bola ali por... Marcou 12, não levou nenhum, então é uma equipe que tem... Dos dois lados você... Escudeiro, Dembélé foi em cima dele, conseguiu roubar, já bota na frente o... Do Leganês, aí vem ali por dentro o Susso, botou na frente... Gou prorrogação contra o Raio Valecano, mas teve que virar, lá na frente... Dembélé, Firpo, Busquets, Firpo mais um... Aí o Firpo vai trabalhando com o Dembélé, ele tenta a jogada individual, em cima dele o Griezmann, se manda a Sussos, traz a bola para o Messi, lá por dentro o Pedri, olha o garoto, tentou... Final da Supercopa, ali o Griezmann, Messi, Messi, passa para receber, pode ser um bom momento, Rakitic em cima dele, a marcação do Mingueza, e a falta... E ele circula melhor, com isso ele gera situações... Uma grande intervenção... O Ronaldo com o... Cruzamento de Alba, cruzamento de Alba e o corte da Condé, ainda o remate... O último ano no Barcelona já não teve o protagonismo que tinha tido em anos anteriores, era um titular habitual... Para ficar com o Bright White, não é totalmente mentira... Atenção ao Sevilla, a criar aqui uma para o jogo ainda... E ontem nem ganharam... Situação difícil no campeonato... Marcou o golo à samba da área de livre... Atenção a Messi... Remate da Messi já pressionado, a bola a sair por cima... A bola a chegar ainda, grande pormenor, atenção ao Sevilla, remate e golo... Marca o Sevilla, minuto 25, grande pormenor de Condé, o central vai lá à frente, já tinha ameaçado há pouco... E agora coloca mesmo o Sevilla em vantagem eliminatória, grande golo... Isto é incrível, um defesa central a fazer um gol que podia ser de um médio ofensivo... É incrível a qualidade técnica do camisola 12 do Sevilla... A tirar o... Nuna liga dos campeões... Agora uma entrada dura... Falta sobre um título... Alba... Novamente Messi... De Jong... De Belém... Muita força no cruzamento, bate... Mas também falha muito... Falta de Mingueza... Falha muito... Alba, novamente Antoine Griezmann... Paz falta... O Barça teve o cuidado de ir buscar familiares do Dembélé... O Sevilla tem a segunda melhor defesa do campeonato... Não por esta ordem... E interna final... Sevilha à procura da décima... Jogo com o Mithiland na Liga dos Campeões... Ambos foram expulsos, os treinadores... Para além do Djené... Para além do Djené... 16 para o Nantes... Impacto de facto muito grande... Rakitic... O Dembélé parece que está sempre num treino... Esconder o apoio ao ataque... É ele que cria o desequilíbrio... Carta da Mingueza... Abitrou Mateu Laos... Estamos aqui a ver Ivan Rakitic... Talão e é um dos centrocapistas... Mais cotados do... É Nessiri... Ainda é Nessiri a cair... Com... Alba... Apoio de Antoine Griezmann... Bola para trás... Irrita companheiros de equipa... Adeptos... Neste caso não na bancada... Mas é impressionante a quantidade... Para a proximidade de remata... Aparece a sobra ainda para Escudero... Pontapé de Escudero... Está lá Marc-André Terstegen... A impedir o 2 a 0 para o Sevilla... O Escudero tinha mesmo de preparar o remato... Porque a bola vinha cheia de efeito... Ele tinha o Fripo... Perda de bola... Mais uma vez... E depois falta... De Fripo... E as coisas não estão fáceis para... A Liga dos Campeões... A esse confronto com o Paris Saint-Germain... O reencontro... O Metiti... Pressão impressionante do... Sevilha com falta... Atrás... Excelente o trabalho... Ivan Rakitic no remate... E apanha no caminho... Messi... Possibilidade de remate... Pedri... O Paulinho fazia no Barcelona há uns tempos... E deixa de contribuir... Messi... Grande bola da Jong... E... O grande corte... De Condé... Corte de Senesir... Vai para o 2 a 0... Grande trabalho... Mas bem... O que poderá ter... E... Corte de Busquets... Messi... Passa para o De Jong... Não faz o remate... Agora a possibilidade de remate... A Messi... A defesa para canto... Quando chega a Messi... Mais um cruzamento... Muito chegado... Trabalho outra vez... Remate... Em termos de rendimento... Candidato óbvio... Há substituição... Para Leo Messi... Cruzamento para Alba... Movimento... Está complicado para o Dembélé... Sousou... Central Condé... Que faz a diferença no jogo... Bem omitido... Procura ali... Arranjar espaço para o remate... Já está logo Condé... Outra vez... Há falta... Do central francês... Desta vez... E o Condé está... Messi... Inventa sempre uma solução... Leo Messi... Cruzamento a sair... Bono a sair... O treinador holandês... Ronald Koeman... Sem mexer... Dembélé... Lá vai ele outra vez... Na solução individual... Agora passa... E sofre uma entrada dura... Vê amarelo... Cruzamento de Messi... À procura do desvio... E a agarrar... Bono... Mais uma bola... Muito difícil... Para o guarda-redes... O guarda-redes... Bono para canto... Tirar o Papu Gomes... Ou o Sousa... Vamos, vamos... Antigo jogador do Barcelona... Atenção ao Sevilla... Passa a sair mal... Messi... Ainda Firpo... Atenção... Dembélé não domina bem... Messi no remate ao lado... A oportunidade para o Barça... Chegar ao empate... Alba... Grande pormenor de Jordi Alba... E atenção... Há o quê? Messi... Cruzamento e corte... A bola sobra para Dembélé... Bola levantada... Cruzamento... A dividir e a bola... Consegue o remate e consegue ganhar o pontapé de canto... Cruzamento de Jordi Alba... Alba... Cruzamento a sofrer um desvio... Dembélé... Mais vincado a dois médios de vocação em Minas... A recuperação de bola... Alba... Remate da... Barcelona pode sofrer aqui o 2 a 0... Ivan Rakitic vai dar ao lado... Vai para o remate... Para o golo... Golo de Rakitic... 2 a 0... Para a formação da Andaluzia... E o Barça... Claramente em dificuldades agora... Ivan Rakitic... A marcar a ex-equipa... E a colocar o Sevilha... A vencer por 2 a 0... A vencer por 2 a 0... A vencer por 2 a 0... A vencer por 1 a 0... A vencer por 5 a 0...